Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não se assustem, tá bom? Não se assustem. Vocês estavam me pedindo já há algum tempo um vídeo assim com... que tivesse espadei, sabe? Que fosse... e aí eu decidi fazer um vlogzinho pra vocês, onde eu vou tirar o dia pra cuidar de mim e tal. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Como que eu vou fazer? A gente vai testar produtinhos, ó. Esses produtinhos que eu recebi da Inove Live, eu quero testar também. E aí eu vou gravar pra vocês aí no espadei, fazer unha, cabelo, maquiagem, sobrancelha. Tudo que eu tenho direito, porque, gente, é importante tirar um tempo pra gente. Isso é essencial. A gente tem que ter o tempo determinado pra todas as coisas. Inclusive o nosso tempo, porque senão, gente, não tem pessoa que resista. Não tem autoestima que fique de pé se você não se cuidar. Então bora levantar aí desse sofá, de onde vocês estiverem. Vamos se cuidar, porque, gente, a gente merece, na verdade. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. E agora, gente, deixa o gostei, se inscreva, ativa o sininho e bora lá. Gente, eu vou começar aqui na lavanderia, porque a claridade é bem melhor aqui, então vai ficar bom pra vocês verem. Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar e eu vou começar pelos cabelos. Eu vou usar uma linha que chama Intense Liss, da Inove Live, que eu recebi da Débora, que é pra alisar o cabelo. E realmente estou precisando. Vocês podem ver o tanto de frizz que tá, ó, tá super ondulado. Então eu vou fazer essa aplicação. Bora lá, vou mostrar pra vocês a regrinha aí, os produtos e falar um pouquinho pra vocês. Ó, veio junto, ó, a linha capilar do Pro Intense Liss. Aí vem o passo a passo aqui, tá vendo, ó? São três produtinhos. E, gente, olha o resultado que promete. Bom, já fiz a aplicação do produto, agora tem que deixar 20 minutos agindo. E você já sente, assim, ó, pegar bem nos seus fios, só de pôr a mão, gente. Eu fiz uma coisinha errada, porque não era pra eu ter esfregado o couro cabeludo, mas a pessoa aqui não se atentou pra isso e tá lá, tic, 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 depois que eu fui ver. Mas, enfim, né, não fica no careca, tá tudo certo, tá tudo bem. Se ficar também, gente, aí, o que fazer? Não, não vamos pensar nisso. Não, não vamos pensar nisso. Gente, olha este cabelô. Eu estou impressionada com o meu cabelo, de verdade. Eu tô, tipo, meu Deus. Eu nem terminei ainda todo o processo. E ele já está mega, mega, mega liso, gente. Olha, só de secar. Ó. Aí agora a gente vai pro próximo passo, tentando seguir bem as instruções pra não ter erro. E antes de eu fazer, deixa eu falar uma coisa com vocês. Talvez vocês vão pensar, Mas a gente não tem esses produtos que você tá mostrando e tal e tudo mais. Bom, gente, eu quero testar esses produtos junto com vocês. Mas nada impede vocês de fazerem. Por exemplo, como eu já falei aqui, vocês podem adquirir esses produtos, porque é uma opção que eu tô dando pra vocês, pra gente não ter aquela coisa de ter que ir em salão. Então, por exemplo, esse produto eu usei dessa vez, mas eu posso usar novamente, porque ainda tem produto. Então eu não preciso ir no salão pra mim ter o resultado. É um resultado de salão em casa. Então esse é o intuito também de eu dar uma dica pra vocês de algo que funciona, algo que dá certo. Onde vocês estão vendo o resultado. Vocês viram o tanto que tava ondulado, como que já está liso. E agora eu vou fazer o outro passo, que é pranchar o cabelo, que tá explicando ali, que pode ser feito de 5 a 7 vezes. Pra passar em cada mecha de 5 a 7 vezes. Então eu vou fazer e vocês vão ver o resultado. Mas se você não tiver, ai, eu não tenho condições agora, eu também não tenho produto. Hidrata o cabelo com creme, gente, tem vários cremes no mercado de 3 reais, 4 reais. Eu já até, inclusive, mostrei pra vocês, que é o Scala, que eu gosto muito. O Scala de abacate é maravilhoso. E vocês podem comprar e hidratar. Então esse vídeo é pra gente se cuidar da forma que a gente pode. O intuito é, como eu disse, apenas incentivar vocês a fazerem. Sejam com esses produtos que são maravilhosos e tal, e eu quero indicar coisas boas pra vocês. Ou não. Agora chega de falar que eu tô louca pra pranchar e ver como vai ficar isso, né? A gente quer ver o resultado. Gente, vale super a pena. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas eu tô tipo, meu Deus! Agora vou esmaltar as unhas. E o esmalte que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Esse vinho da Impala. E eu vou usar ele junto com esse casadinho aqui, ó. Que eu recebi da Letícia. Acho que vai ficar bonito. Vamos ver. Pronto. Unha finalizada. Ó como que está. De pertinho dá pra ver muitos erros, mas de longe nada perceptível, gente, ó. Ficou assim. Olha que linda. E vocês tinham me orientado a colocar joia na raiz da unha, né? Que não é do jeito que eu tinha colocado aquele dia, assim, no meio. É bem na raiz mesmo. Só que minha unha, gente, quebrou. Então eu tive que cortar e ela tá bem curtinha. Aí eu achei que ia ficar legal esse que eu escolhi. Mas ele não coube assim certinho, certinho na unha. Mas como eu não ia perder, coloquei assim mesmo. Porque eu sou dessa. Mas ficou legal, gente. Eu tô usando um produto que eu quero indicar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Eu comprei nas lojas americanas. Peguei uma promoção, tava 10 reais. E ele vem 300ml. Já usei várias vezes ele. Ele é um spray secante, ó. Que é pra secar rápido. Reduz o tempo de secagem do esmalte. Então seca mais rápido o esmalte. Eu tô usando. Ele é cheirosíssimo, gente. É uma manicure que eu tinha, que eu fazia a unha com ela, usava. Eu amava o cheiro. Aí eu achei e acabei comprando. Então fica a dica pra vocês. Aí, ó. A minha unha, de pertinho, de pertinho, ela tem bastante borradinho ainda. Só que ela tá molhada. Se eu for fazer os cantinhos dela agora, vai borrar. Então eu vou deixar ela secando enquanto eu faço a make. Depois eu venho e dou mais uma ajeitadinha. Mas, ó. Por hora. Ó, gente. Eu passei renda nessa unha aqui. E as outras, o vermelho que eu falei pra vocês. O vinho da Impala. Ó como que ficou linda. Ó. Como que tá essa. Tá um pouco melhor. Agora, gente. Vamos fazer uma make. Vocês estão me pedindo muito. Então eu vou ensinando pra vocês o passo a passo. Um mini tutorial aí. O que eu sei, tá, gente. Não é nada profissional não. Mas o que eu sei, eu vou ir dividindo com vocês. Bora lá. Gente, a nossa make vai ser uma make. Eu não sei se eu tenho foto. Mas eu acho que eu tenho. Que é uma make que eu usei num vídeo de comprinhas aqui no canal. E vocês me pediram muito. Vão, mostra essa maquiagem pra gente. Mostra como que tá. Ensina a fazer porque a gente gostou muito. Então eu vou tentar reproduzir ela. Vou tentar deixá-la mais próxima do dia que eu fiz. Pra vocês poderem entenderem aí. E também vão lá no site, gente. Vai lá. Entre em contato. Veja os produtos. Vale super a pena. Vocês estão vendo, gente. Olha esse cabelo. Parece que eu fui no salão. Passei horas no salão. Mas não. Fiz na minha casa. Não precisei sair. Com isso eu ganhei tempo pra fazer uma limpeza de pele. Isso e aquilo. E... Nossa, gente. É maravilhoso. Sabe? Pra quem não tem condições de sair de casa. De repente, sabe? Não é viável. É maravilhoso. Porque quem tem condições de ir no salão é bom, né, gente? Sair de casa, se aparecer. Você conversa. É... Surge vários papos. Mas quem não tem essa disponibilidade... É vida. Você poder cuidar e ter um cabelo assim, gente. Em casa é surreal. Então... É... Espero que vocês se incentivem aí. Vamos lá, então, na maquiagem. Vou mostrando passo a passo pra vocês. Primeira coisa que a gente vai usar é o primer. Gente, esse primer aqui, ele tem a função de você disfarçar os poros dilatados. Que a gente que tem acne, tem muito ou teve acne, acaba tendo bastante. E também tem a função de fixar mais a maquiagem. Então por isso que eu passo sempre na pálpebra. Vocês vão ver aí. Porque é maravilhoso. Agora é a vez do corretivo. Quem tem olheiras muito, muito profundas, aposte no corretivo amarelo. Gente, ó. Eu passo primeiro o corretivo. E depois eu pego o excesso e vou dando umas espalhadas aqui, ó. Pra essas áreas avermelhadas que eu tenho. Que aí tira o excesso e ao mesmo tempo dá uma encobrida nos erros, né. Agora, outro corretivo que eu uso é esse azul aqui. O verdinho é excelente pra tapar espinhas. Quem tem muita espinha, muita acne, aposte. Porque ajuda muito, gente, ó. Esses corretivos da Inove Life, eles são bem, bem... Na verdade, todos os produtos é muito pigmentado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão mancha a maquiagem. Então a gente tem que passar bem pouquinho. Tira o excesso pra não ficar aquela coisa manchada. Agora vamos usar a base. A base que eu vou usar é essa daqui, ó. De alta cobertura mate. Esse pincelzinho aqui. E agora a gente vai espalhar. Tenta dar batidinhas e puxar levinho, sabe. Suavemente. Porque se você puxou muito assim, aí tira de um lugar e põe no outro, assim. Vai te descobrindo de um canto pro outro. E não vira, né, gente. Tem que ficar uniforme. Ó, gente. Dá um observado na diferença, ó. Uma com base e a outra sem base. Gente, agora, hora do pó compacto. O pó que eu vou usar é esse aqui. O meu é o médio. Tá, ó. Ele é mais claro. E o pincelzinho de aplicação de pó. Basicamente, a nossa pele está finalizada. Agora vamos pôr o blush. Ó. Esse é o blush que eu vou usar. Ele é o Hot Pink Summer. Tá? É esse rosinha aqui. Gente, pra fazer os olhos, eu vou usar duas paletinhas. A primeira paleta é essa daqui, ó. É a Friday Night. É essa daqui. E a segunda paletinha vai ser essa daqui, que é a Romantic. Tá? Ó. Vão ser as duas paletinhas que eu vou usar pra fazer o esfumado. A primeira cor que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Esse tom aqui. Tá, ó. A primeira coisa que eu faço é aplicar aqui, ó. No cantinho do olho. Que aí eu vou esfumando e aí sim eu vou vendo as cores que eu vou colocando, tá? Prontinho, tão vendo? Ó. Prontinho, tão vendo? Vou passar ele aqui, ó. Vou passar ele aqui, ó, de dentro pra fora e vou unir com aquele dali. Então, ó. Agora, gente, eu vou vir com esse roxo mais escuro aqui, ó. Esse. E vou aplicar de novo no cantinho dos olhos. Tão vendo? Feito isso, agora eu vou vir com o rosinha. Esse rosinha aqui, ó. Ele é mais fechadinho. Então, ó. Vou pegar esse rosinha aqui. E vou aplicar só nessa parte aqui, ó. De dentro pra fora, tá? Agora eu vou na outra paletinha e vou pegar esse branco aqui, ó. Agora eu vou usar uma outra sombra. Essa sombra aqui eu tenho há muito tempo. Ela é da Pierre Pardom, acho que é assim que fala. Ó, ela é dessas aqui. Sempre dá tampinha, tira o excesso e aplica bem em cima aqui, assim, só no comecinho do olho. Ó, gente, já apliquei agora a nossa máscara de cílios, né, que dá todo o charme. Se vocês quiserem pôr cílios pro X também, pode pôr. Eu não vou colocar dessa vez, porque, tipo, eu tenho até uso, sabe? Mas eu não tenho prática de colocar. E ia demorar muito também, porque eu demoro muito pra colocar. Olha, gente, prontinho. Agora pra finalizar, o nosso batom que vocês estão, tipo, vão, que batom é esse? Gente, ele tá no sorteio que tá rolando no Instagram. E é esse batom aqui, ó, é o batom Marsala, gente. Ele é lindo. Vocês vão ver, eu vou passar pra vocês verem. Olha isso. E prontinho, gente. Olha, essa é a make. O que vocês acharam? Ficou bonita? O batom? Acho que não tem... Sempre tem batom no dente, gente. Ó, como que fica. Gente, finalizei a make. A câmera descarregou, então eu nem consegui mostrar pra vocês. Mas já estou pronta. O que vocês acharam? Agora a gente vai sair. Eu e o amor, ele tá meio gripadinho, gente. Por isso que ele nem apareceu hoje pra falar com vocês. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Tá gripado, né, amor? Ah, um pouco. Tem uns negocinho na minha língua de... Estourou umas bolinhas na língua dele. Umas bolinhas, aí estão meio ruins, hein. Mas tudo bem. Tudo no controle. O que você achou da minha make? Tá linda. Gente, eu falei pra ele, amor, hoje eu passei o dia me produzindo para você. Tá linda. Provavelmente. Como todo dia, né? Sim, né? Eu gostei do cabelo. Olha como que tá lido. Gente, ele tá vibrando com o cabelo. Eu falei assim pra ela que tá parecendo de salão mesmo. Tá parecendo muito caimento, assim, quando você joga. Sim, sabe? É que eu dei uma prendida porque ele tá tão escorrido que chega a estar lambido. Aí eu peguei e dei uma prendidinha aqui pra dar um charmezinho. Mas olha isso, gente. Ó. Olha o brilho desse cabelo. Vou pedir pra ela mostrar atrás pra vocês verem. Ficou muito lindo. Deu uma desbotadinha na cor que tava. Mas o Alan gosta dessa cor. Ele fala que fica mais natural, fica mais bonito. E como tinha manchado, ele falou que agora igualou a cor. Também gostei. Unha prontinha. A make também. Esse é o tal do batom, gente. O Marsala. Ó. A make que eu fiz. Básica. Básica mesmo é essa. E aqui é a roupinha, gente. Olha o que eu tô. Tô com a blusinha que eu ganhei do meu amor de aniversário. Vocês viram aí ele comprando tudo. A calça que eu comprei recentemente, que eu falei pra vocês que eu gosto muito. Ó. Eu amei essa calça. E tem esse detalhe, ó. Aqui. E esse sapatinho aqui, ó. Esse pubzinho preto que tem um floral atrás. Que eu amo esse sapato. É mega confortável. E assim ficou, gente. Esse foi o dia de beleza. Espero ter incentivado vocês. E se vocês gostaram, deixa o gostei. Se inscreva. Ativa o sininho. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.